Eu tenho um colhão Um colhão, um colhão, um colhão Um colhão, dois amigos unidos Pequenos asteroides Andam sempre munidos De espermatozoides Um colhão, um colhão Um colhão, um colhão, um colhão Um colhão, um colhão O que tuve tocado? A mim, é treinta O que tuve tocado? O que tuve tocado? Manolo, Manolo O qual que tuve tocado? É treinta Não, é vinte É muito bonito Aqui a gente, com a cara um pouco disgustada, não lhes tocou o posto, mas são os que mais palomas vão matar. Cura um, cuja um, cuja um, cuja um, cuja um, cuja um... Música CULHÃO As novas gerações estão dentro dos polhões O novo Portugal nasce do tomatal CULHÃO 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 O CULHÃO CULHÃO E não sou nada mau De mar e louco Desmerciais mesmo o teu